Estamos fazendo aí, rifa né, pop 110, 0KM, centralzinha Atmos, capamento GRS, aquele brabo, o lançamento, tudo isso por apenas 1,99, em primeiro lugar vai ganhar um iPhone 14 Pro Max, em primeiro lugar 3 mil no Pix, 3 mil no Pixon, e o terceiro lugar vai levar um escapamento GRS para a moto que ele tiver, tem 5 cotas premiadas de 500 reais no Pix, achou a cota premiada já era, se saiu o número lá que ele comprou, esses números aqui são os números premiados, tá vendo, aqui é o número premiado, se você comprar lá 10 números, 20 números, 100 números, sair qualquer um desses daqui, já era, Salve rapaziada, bem vindo a mais um vídeo, mais uma série da Popzera 0KM, vocês viram no último vídeo aí, ela tomou 4 bengas, 4 sapecos para vizinha 125, lembrando que as duas motos estão original, e agora a gente vai colocar o P115 para ver se consegue dar o bote ou ficar mais perto, porque está ficando longe mano, então é assim ó, pelo que eu entendo, automaticamente na hora que você pega e aumenta a relação, você perde um pouco de torque assim, então, agora eu vou, talvez eu vou ser um pouco mais para trás, mas se ela tiver relação para vir de vácuo, é então, e finalzinho, ó, lembrando que nem sempre, né, por isso que a gente vai fazer isso na prática, dependendo da faixa de torque onde está ali a rotação, né, porque eu senti que você não pode deixar girar muito isso aqui não, ó, quanto mais você deixar girar, fi, mais vai perder, mas ela, né, a faixa de torque dela deve ser com 5 mil RPM, na lenta, na lenta, a faixa de torque dela é lá lenta, é motor de moedor de cana, é motor de moedor de cana, vamos colocar o pião 15 aqui, e vamos ver de novo, lembrando, que não pode esquecer, sempre salvando a gente, loja do mecânico, então beleza, vamos mostrar aqui o processamento para trocar o pião, ó, pião trocado com sucesso, agora é a hora, agora é aprisionado, ele, se resolveu, beleza, se não resolveu, pode ser que ela fique mais perto, pode ser que ela fique mais longe, e pode ser que ela ganhe, ganhar, eu acho difícil, mas nem quem ganhar vai perder, e nem quem perder vai ficar longe, nem quem ficar longe vai ficar perto, todos vão ficar perto e longe, vão perder e ganhar, entendeu? Tá até na boca, doido, vem aqui, tá aqui na boca, ó, esse nego bala também, ele tá passeou, viu, ele tá no álcool, tá no metanol, vai, pronto, falei, tá bom, é, tipo assim, então, o que você vai me resumir, a Zara é meu, né? Então, se a moto é flex, a Zara é meu, eu que me lasco, só, rapaziada, quem não conhece, esse aqui é o Samuel do Grau, deixa seu Instagram aí, Samuel, pessoal, Samuel, 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 Samuel Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Quem ganhou? Você deu o bote? Não conseguiu dar o bote ou não? Como é que você achou? Melhorou? Depois você assiste. Melhorou, melhorou. Tchau, tchau. 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 Parece que eu passei na frente aqui, nego, Bala. Parece. Parece. Ó, ó, antes de vocês passarem, antes de vocês passarem, eu falei aqui no vídeo, vai melhorar. A moto vai vir melhor. Melhorou? Ó, mano, mais de 50%. Aham. Rapaziada, achamos a solução para você bengar as B-125. Aí, neguinha. É só colocar o peão 15. Só o peãozinho. Agora, você é piloto? A Honda cria. Eu também não. A autogiro melhora. Voltando é subida. A Bisa tem mais cavalaria, provavelmente, e mais cilindrada. Isso mesmo. Eu dei o bote, mas não tenho força. Ele vai testar a sua pilotagem. Vai lá. Vai lá. Vai lá. Vai lá. De lá para cá. Daqui para cá não adianta a Pop. Não vai ter jeito. A Pop querendo não, deu mais velocidade agora. Mas a pergunta aqui não cala. E se for um peão 15 ali? Oh. Pobre. O que que dá? Ah. Ela não corta, então não adianta. Não adianta, né? O certo era encurtar aquela moto para ela ficar mais rápida. Comenta aí qual que é o próximo vídeo que a gente faz com as duas motos. Mas, vamos ver se o neguinho vai conseguir ganhar da bis. É sentido subindo aqui, ó. Vamos ver, vamos ver. Vamos vai. Então vamos. Vamos lá. Rapaziada, eles foram lá alinhar as motos. Vamos aguardar aí a passagem. Rapaziada, mais uma vez a bis ganhou. A Pop eu consigo ganhar só aqui, mas... Ah, eu vou falar para você. Se a galera aí mesmo colocar um peão na Pop e for com a bis, vai depender muito de pilotagem também, mano. Mas você está mais leve. Deu diferença. Isso que eu ia falar agora. Deu diferença aqui, porque eu estou mais leve. Eu pesei hoje 72. Você pesa... Eu estou praticamente quase 10 kg, uma diferença. 10 kg é 10 kg, mas... Mesmo assim a bis ainda não tem potência para ganhar da bis na subida, mano. A bis não tem potência para ganhar da bis na subida. Não. A Pop... Como o motor 76, 74, 70. A bis... A Pop não tem potência para ganhar da bis. Só que ela já afinou já, mano. Afinou mais um pouco aqui na baixada, né. Só questão de peso também, né, mano. Não, eu senti que a moto... Ela rende um pouquinho mais as marchas. Entendeu? Então ela consegue permanecer um pouco mais tempo na frente da bis. Mas na hora que a embala aqui, na hora que precisa da cilindrada mesmo, a bis passa passando, mano. Rapaziada, então... Mais uma vez nesse vídeo... A bis foi a grande campeã. Só que a Pop... Surpreendeu. Surpreendeu? Ela veio que veio... Puxando o fio do cabelo, hein. Mas agora, tipo... Colocar o escapamento... Acho que não vai adiantar. Não vai... Será? Talvez... No mínimo aí ela vai ganhar uns... É. Uns dois, três cavalos. É, porque aí ela não está cortando agora, né. Vai igualar com a cavalaria da bis, né. Pode ser que venha alguma coisinha aí, né. Olha a bichalhada, mano. Vê na minha bolsa não tem esse escapamento aí, não. Ah, você não trouxe? Olha o carro do Titoyama, escutou? O Titoyama está fazendo um evento monstro ali, mano. Daqui a pouco ela vai lá... Comeu um... É, o Titoyama está fazendo um churrasco ali na chácara dele, ó. Rapaz, tem dona monstra, tudo. É, zica, filho. Comeste, é? Ô, galera, então... E agora? E agora eu tenho um desafio. Como essa moto só está ganhando... Eu desafio o pai dela. O pai dela. Eu quero ver. Então vamos pôr nesse mesmo vídeo agora. Que eu quero ver. Vai, Aracaki. Vamos. Então vai. Que o vídeo é da curta, a galera gosta desse vídeo. Desafio aqui, ó. Se a bis ganhar aqui... Aí é a verdadeira campeona. Eu quero ficar aqui filmando e você vai lá gravar com a GoPro. Todo mundo pode chorar antes de ganhar ou de perder. Aqui é 125 e aqui é 160. Nossa, é 30 cilindrados diferentes. É 30 não. 35. 35 cilindrados diferentes. É, mas... É uma moto mais pesada. É, não. Olha o pneu dela. Olha a largura. É pneu de Twister. É uma moto mais pesada com mais cilindrada. Uma moto mais leve com menos cilindrada. Na verdade é a mesma... É a mesma teoria aqui, ó. É a mesma teoria aqui. É. Vamos ver, vamos ver. Aqui é a mais pesada com mais cilindrada ganhou da mais leve com menos cilindrada. Agora a gente vai fazer o mesmo teste. Só que agora a bisque vai ser a moto mais leve com menos cilindrada. Vamos lá. E combustível aqui? Algo gasolina. Aqui é só gasolina. Ah, tá. Beleza. Essa moto só gasolina. Menos mal. Aí depois tem a branquinha lá. Que a branquinha é comando variável e faz outro teste depois. A N-Max. A N-Max. A N-Max e a Braba. Ixi, mania. Aquela moto lá é foda. Não dá pra ir lá não. 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 Devei a força. Não vai ter força pra passar, não. Não vai ter força pra passar, não. Não dá, não dá, não dá, não dá. E aí, Nacate? Você com 100kg, não dá, não é outro nível aqui, não é mais. 35 cilindradas a mais também, não é? E aquela frase lá, nada supera cilindrado. É isso mesmo? É, a gente já viu aqui, ali, ó. Fabricante é o mesmo. É mesmo? E se eu falar pra você que nosso motor do Bolô tem 280 cilindradas e bateu no motor que tem mais de 300? E aí? Não, mas aí é preparação, né? Ah, entendi. Aí não é engenharia, né? É, não. Desculpa, então. Desculpa, então. Rapaziada, então, foi o videozão de hoje aí. É, a gente colocou o P115 na Pop. Melhorou, mas não é o suficiente. Mas se você tem uma Pop, quer colocar um P115, eu acho que talvez você vai dar conta de uma bis. Dependendo da pilotagem, dependendo do piloto da bis, né? Agora, PCX aqui, mano, o bagulho é brabo demais. Pegando nem devagarzinho, quase nada, filho. É brabo, né? PCX é brabo demais, né? Eu venho pegando um vaquinho assim, mas vem rendendo, tipo, menos de meio por hora, mano. Vem rendendo. Vamos fazer um vídeo PCX contra a N-Max? Nossa, aí é brabo. Lembrando que o Aracaki, rapaziada, ele tem as duas motos. A PCX 2023 e uma N-Max 2023. Aí vai os seis dois do piloto. Pode ser. Lembrando que aí ele põe nós e troca. É... Você sabe o que eu estava com medo? Hã? De afogar ou de errar a marcha aqui, mano. Olha aí, não é... Não tem como, né? Quanto acelerado tem a PCX e quanto acelerado tem a N-Max? As duas, assim, nomenclatura 160. Só que aqui é comando de normal e lá é comando variante. É, no caso aí, tipo assim, o que vai diferenciar a questão do comando, a preparação do cabeçote, alguma coisa assim. Tipo, o original da Honda ou da Yamaha, é no caso a cavalaria. Mas, porém, as cilindradas das duas são iguais, né? Dá para passar as duas no dinamômetro para ver que tem a cavalaria. Então, mas eu acho que ela trava, não trava na cara que acelera? Porque não está girando a roda da frente? No dinamômetro é trava. É, ela não acelera. Não dá. Tipo, não dá para empinar com essa moto. Entendi. Ah, não dá, né? Não dá. Só se eu catear o braço forte. Não, com a PCX eu não sei, mas pelo menos a N-Max ela não acelera. E aí, gravou aí, ó? Ah, gravou tudo aqui. Vamos ver. Gravou lá, Negobala? Gravou. Acabei de parar. Então é isso aí, rapaziada. Esse foi o vídeozão. Próximo vídeo da Pop. A gente vai colocar os equipamentos de RS. Isso mesmo. E vamos ver se vai dar potência. Vai. Vamos ver o que tem. Vamos ver se vai ter um ganho de cavalaria, alguma coisa assim. Para poder... Vamos descobrir o que tem de cavalaria, né? Primeiro assim. Para poder ver se ela consegue puxar realmente o peão 15, né? Então, é isso aí. E a galera está pedindo uma rifa desta Pop aqui. Olha o Negobala aí. Vamos acabar roubando. Você acha que vira, né? Fazer uma rifa nesta Pop aqui, ó? Primeiro a gente tem que fazer tudo o que dá. Tudo o que dá. Você lembra quando você comprou a 160? A gente fez um... Tudo o que dá, mas... Olha, pera aí. Tudo o que dá. Tudo o que dá, tipo assim. A gente dá para fazer ela preparadinha. Um motor original. Mas tudo o que dá, sem abrir carcaça, sem nada. No limite de pistão. Que é um pistão acho que 2,5, né? Foi ali, foi tudo o que dá no motor original. Nossa, você quer fazer isso aqui? Mesma coisa. Relação, comando e vai tudo bem. Mas aqui tem potência, mano. Aqui não sei se tem potência para isso, não. Ah, mas ali, ali... Só que aí já não dá para fazer aqui. Tem que ir lá para descer. Dona, descer dentro. Não, mas no Titoema 3. É lá mesmo. Na outra chaca do Titoema. Essa é aquela abaixada lá do... Mano, aquela abaixada acho que dá de um centro da terra. Só de gravidade dá 150 por hora. Não, só de... Só de você deixar a moto no neutro lá, ela dá 150 por hora. Negobala. Oi? Se não é fazer a rifa dessa moto aqui, ó... Aí é aquele bagulhado do cara que vai comprar, tá ligado? Eu tenho um prêmio mais da hora para quem vai comprar dessa vez. Vai ser eu. Vai ser eu. Um iPhone 14 Pro Max, zero bala, com apenas 2 dias de uso. Pode me dar então o que você comprar mais mesmo? É mesmo? É. É só comprar uns 10 mil no número? 10 mil reais. Então é isso aí, rapaziada. A gente vai ficando por aqui. Até o próximo vídeo e tchau. Gabriel. Fui. 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 Legenda por Sônia Ruberti